Ontem eu transformei o quarto da minha mãe em um mundo secreto do Minecraft. Eu amei o resultado, mas não sei se ela gostou muito. Eu ainda me fantasiei de zumbi pra assustar ela. Mas temos um problema. Mas chegou ou não? Mano, não, véi. Minha mãe me ameaçou me expulsar de casa se eu não arrumar o quarto em uma hora. Bruno, a mamãe me ligou e falou pra você arrumar a casa agora, que ela vai chegar do trabalho. E se a casa não tiver arrumada, ela vai te expulsar de casa. E ela ligou me xingando só porque eu te ajudei a fazer o vídeo. E eu não vou te ajudar a arrumar a casa, porque eu não tô em casa e ela já tá chegando. Então anda rápido. Mas minha mãe mal sabe que no final eu tenho um presente secreto pra dar pra ela. E que eu não esperava que meu amigo fosse chegar e ao invés dele me ajudar, ele deixou tudo pior. Ó, meu povo, eu realmente não tô acreditando que eu vou ter que desfazer do meu mundo de Minecraft. Ele ficou tão perfeito, tão lindo, véi. Eu tô realmente apaixonado, véi. Olha esse baú aqui com essa espada de diamante, ó. O blocão de diamante que eu construí a crafting table, gente. Vem, olha essa árvore também. Juro, não tinha como ficar mais perfeito, véi. Ah, não! Ah, não! E aí, meu amigo, como é que você tá? Tá demais, mãe. Pode demais. Que felicidade que você chegou, mano. Gostou, mano? Porque, lógico, minha irmã acabou de me mandar um áudio falando que ela não ia vir me ajudar a arrumar a casa. E você vai me ajudar. Eu? Por que eu? Vai, mano, porque você é meu amigo, né? Mas aí você é assim, mano. Você me despediu, né, pra... Eu não te despedi, não, véi. Eu quero mais minha ajuda. Claro que eu queria sua ajuda, mano. Mas você precisava descansar, né? É, né? Você é sedentário, né? Sei. Agora você precisa de ajuda pra tirar esse negócio. É, não, mas olha o resultado, pai. Ficou bonito, ficou bonito, mano. Você esperava, véi? Você esperava? Você me ajudou a pôr a grama, mano. Eu te ajudei a pôr a grama a tirar as coisas, né? É, verdade. A cama da sua mãe, os retratos, tudo isso. Foi, foi, verdade, verdade. E, mano, ó, é o seguinte, ela falou que a gente tem uma hora pra organizar tudo, senão nós é expulsos de casa, fi. Ah, mas tem problema seu, véi. Ah, véi, não, né? Você tem que ajudar seus amigos, mano. As amizades é pra isso. Então, essa vez eu vou quebrar o gato pra você. Fechou? Então, você vai me ajudar, então. Então, já é. Fechou? Antes da gente começar a destruir o quarto, Bruno, eu tenho uma notícia pra te dar. Minha vizinha mandou te entregar isso aqui. Que isso, véi? É, véi, assim. Minha vizinha, mano. Que vizinha, véi? Você não tem vizinha, não, mano? É, eu vizinha, véi. Como é que ela chama? Não interessa, né, mano? Não, eu preciso saber. Você não vai querer isso, né, mano? Não, eu acho que não. É, ué, eu acho que ela mandou pra você. Pra mim? Ah, mano, é possível que ela mandou pra mim isso, véi. É, ela ficou com vergonha de falar que ela é pra você. Ah, entendi. É, tem dois Brunos. Ela falou, entrega pro Bruno. É, Bruno, eu sei que entendeu errado. Você é o Bruno, eu sou outro Bruno. Então, mas quem é que mora aqui? A vizinha é sua. Então, vou dar pra minha mãe de semana das mães, né, véi? Vou, vou, vou. Beleza, ó, vou mostrar um pouco da bagunça da casa, pra vocês verem a situação. Olha essa bagunça, gente, que tá a casa. Tudo por causa do vídeo que a gente tava fazendo, mano. Tudo espalhado aqui, véi. Não é não, Bruno? Não, olha isso daqui, olha só. Olha isso, olha toda essa mesa. Ô, ô, você é... É de meu flor, véi. Não, não, você é sacanagem, você é safado. Olha o que o cara fez, ele pegou a flor do buquê, véi. Tá zoando, tá zoando. Ah, não. Tá zoando, pai, eu tava brincando com você, né? Aham, sei. É o seguinte, ó, vamos continuar, mano. Tem uma cama aqui no meio do corredor, véi. E tá não, né, esse... Ó, escada jogada, papel aqui embaixo. Olha o coisão. Olha isso aqui, esse quarto, gente. Não, sem condição. E assim, né, tá imorável essa casa, mano. Por isso minha mãe tá tão brava desse jeito, a gente tem que resolver essa situação. A gente tem uma hora pra eu não ir. Eu queria muito mesmo que o Bruno fosse expulso de casa. Nossa, que alegria pra todo mundo. Começar aqui, craftando esse diamante. Craftando, ó, minerando, né, pai? Minerado. Agora eu vou construir a espada. Ó, é o seguinte, eu quero reaproveitar esses papéis algum dia na minha vida, gente. Porque assim, olha que lindo que eles são, né? Então, eu vou tirar com a tesoura, calmamente, pra não rasgar. De boa. Olha lá, ó, é assim perfeito, mano. Só que, ó, vai demorar um pouco mais? Vai, mas se a gente ir aqui na agilidade, ó, rapidão termina. Minha irmã tá rindo, porque ela só fica assistindo o Instagram o dia inteiro, velho. Instagram o dia inteiro. Bora trabalhar também, Bruno. Bora, o que é isso aqui, velho? A gente vai ver pra cortar os durentes. Os aqueles que, os Smurfs, velho? Olha, os tamanhos aí. Os Smurfs. Tem anos, não sei nem. Com cuidado, tá ligado? Na calmarinha, né? Cuidadosamente, pra não rasgar os papéis. Brunão! 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 Você tá doido, Brunão? Ô, Brunão, volta aqui, velho. Vem, você tá doido? Que isso, mano? Volta aqui. Volta aqui, volta aqui, velho. Ó, Brunão! Vem, esse Brunão não tem jeito, não, velho. Não! Não, Brunão! Na moral, velho, olha o que o que o Brunão fez, mano. Rasou a parede toda, velho. Ô, Brunão, mano. Eu te ajudei, velho. Ô, Brunão, velho. Eu te ajudei, velho. Pede desculpa aí, mano. Ajudou, mano? Ajudou, velho. Você destruiu, mano. Nossa Senhora. Eu ainda trouxe a tesoura pra você de volta. Tá, obrigado, mano. Beleza. Então, mas você vai deixar eu fazer devagarzinho agora. Vou te ajudar. Segura aqui, então. Tô com paciência, então. Tô zoando. Tem que ser com calma. Ó, por exemplo, esse aqui a gente tem que restaurar, né, velho? É o quadro, né, velho? O quadro, o quadro. Então deixa eu pegar a tesoura aqui. Ó, que quadro lindo, mano. Tá ligado? Ó, Brunão, eu não tô com paciência não, velho. Esse pá aqui não precisa ter. Não, ele tem que fazer isso tudo aqui, assim, né? No chão, a graminha, tudo. Nossa Senhora. Nossa, velho. Aproveitar que o Bruno tá comendo e não quis me dar comida. Tesoura. Ô, tá gostoso demais, velho. Já comi o hambúrguer. Agora eu tô comendo a casquinha. Minha mãe chegou, velho. Minha mãe chegou, mano. Não é possível. Não é possível. Olha só, gente. Comprimador ou louco? Comprimador ou louco? Comprimador ou louco? Tá vendo? Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Eu tô comendo a casquinha. Não, vai com isso. Pode arrumar essa casa agora. É, vai me presente. Gente, onde faz? Faça, Bruno, vai arrumar. Tô comendo a casquinha. Que isso? Tô comendo. Não roubou a minha casquinha. Não deu possível. Vai, mamãe. Que barulheira é essa aí? Eu? Pra fazer barulheira? Não, ela? Bruno, não. Ha, ha. Ó, Bruno, velho. Uh. É, pra arrumar mesmo. Ô, Bruno. Não tem mais. Arranca tudo mesmo. Arranca tudo, tá vendo? Arranca tudo. Não tem mais. Que malé. Outra coisa. Sem estragar a parede. É devagar. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aí foi ou não. Já tá. Esse aí é do Bruno. Me dá aqui. Presta aqui. Esse aí é do Bruno, velho. Bate nele. É sem estragar a parede. Bate nele. Não é culpa, velho. É nem possível que eu destruí o meu dia inteiro, irmão. Aqui, mano. Viu, viu. Não, não. Calma, velho. Eu gastei um monte de dinheiro com isso aqui. O Chico não destruiu tudo, velho. Você também tá... Ai, 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 ai. Tá bonitinho de novo, ó. Ai, 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 ai. Não, Bruno, velho. Sério, você foi pai agora, mano. Não, mano. A crafting table tinha sido minha preferida, mano. Aqui, velho. Isso não é crafting table, não, mano. É, mano. É de pedra. Isso aqui é tijolo, mano. É de pedra, velho. É crafting table, mano. É aquela mesa que tá ali. Aí, ó. Aí, ó. Ah, é o sorvete. Não, velho. Se ele for não dar confusão, me dá aqui. Eu tomo o seu sorvete. Não, velho. Aqui, eu comprei. Não. Não, velho. Não é possível, mano. Tem arrasado tudo. Subiu. Cadê o Brunão? Brunão. 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 Você tá com fome? Eu não. Olha o capimzinho aqui, ó. Eu não. Ah, 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 ah. Fome o seu capimzinho. Ai, ai. Eu não. Aqui, ó. Parou, parou. Brunão, minha mãe chegou. Deu ruim, velho. Deu ruim. Vai ter que arrumar ele aqui mais rápido? Ah, deu ruim. Agora eu não tenho o quê? 10, 20 minutos pra eu não me espelhar. É a hora pra arrumar tudo. Tá bom, tá bom. Relaxa. Mas dá bom. Vai, já tirei metade já pra você. É, e agora... Deixa eu tirar o resto, então. Mano, não tá acreditando, velho. Tá vendo essas prateleiras? Vai também. Ah, pega, pai. Ó, a gente já tá quase acabando de desmontar ali, mas tem um desafio pra ser. Tá uma bagunça ali dentro. Se você achar o Bruno em 30 segundos, você ganha a surpresa do Bruno. Uma surpresa? Um presente dele. Tô cansada dessa surpresa. Não, mas é boa, eu garanto. É boa, é boa. 30 segundos? 30 segundos pra você achar ele. Nossa senhora! Que confusão! Ai, 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 ai! Ai, velho! Era pra você me achar, era pra você me bater, não. Qual é a surpresa que você tem pra mim? Uai, espera que eu vou te dar surpresa no final do vídeo! Ah, meu Deus, que medo! Bruno, escolhe um pra matar um Creeper. Você tem a espada de diamante ou o machado de pedra. É, porque é um machadinho. Machado, mano. Então vamos ver se é um machado. Você tem uma machadada só pra matar o Creeper. Você tem que conseguir, velho. Não, velho. Agora que a gente já disse habilidades Minecrafters. Uma machadada, pai. Se você vai acertar, você vai ter, velho. Preparar? A machadinha vai gritar, hein? Vamos, vai. Um, dois, três... Calma, manico. Ó, agora você tem uma espadada pra você derrubar isso aqui, ó. De pedra. De rubar? De rubar. Destruir o bloco. Todo. Mano, é de diamante, pai. Relaxa. Beleza, beleza, beleza. Friu! 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 Tem que segurar mais forte, velho. Tem que falhar! Não, você tá... Você soltou, velho! Pai! Segura forte, pai. Friu! 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 E depois de muita desordem, finalmente o Bruno e o Brunão decidiram trabalhar em equipe pra limpar o quarto todo e entregar um ótimo resultado pra minha mãe. Finalmente, papai! Terminamos! Tá feliz? Tá feliz? Cansado, velho. Pelo amor de Deus, mano. Estamos de parabéns aqui, ó. Nós somos agilizados na produtividade master. E, mano, agora é hora de dar um presente pra minha mãe. O que presente? O presente? Eu falei que tinha surpresa pra ela, não falei? Agora é hora de dar... Pra você? Bom, lógico. Ó, um presente pra você, papai. Esse é bom, hein? Esse é bom, hein? Esse é bom. Dá pra mães aqui? Vou dar um pra minha mãe também e vocês já vão ver o que é isso, família. Ah! Olha como ficou bonito. Meu quarto ficou lindo. Ai, graças a Deus. Agora dá pra dormir, descansar, relaxar. Nossa senhora, que bagunça que vocês fizeram no meu quarto. Bonito, né? No meu quarto, meu filho. Tcharam! Muito obrigada, meu filho. Pra você que é a Semana das Mães, uma mãe maravilhosa que me aguenta. Todas as brincadeiras e trollagens, beleza? E o presente especial. Opa, deixa eu fazer aqui pra mim. Esse aqui é especial. Olha, uma blusa. Como é que abre? Opa! Tem que rasgar. Não só uma blusa. Como? Olha! A blusa da coluna de férias do Bruno. Ah! A família que eu tô usando ela desde o início do vídeo também. Ah, ele também. Quem não se inscreveu ainda na nossa coluna de férias, corre no site, tá aqui na descrição. E vai ser as melhores férias da vida de vocês, família, não é? E eu estarei lá também. Vai ter várias atividades tops. E é isso, família. Mais informações no site. Um beijo pra vocês. Obrigado pelo vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Deixa o like. Valeu! Falou e fui! Amo vocês! Tchau! 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 Tchau!